O professor Marcos Segui, da PUC Paraná, esteve entre os palestrantes do Seminário sobre Biotecnologia realizado em Pato Branco, destinado aos pecuaristas da área de bovinocultura de corte. O conhecimento sobre as biotecnologias ofertadas aos produtores, aos profissionais da área e aos acadêmicos permitem a melhora dos índices ou técnicos das propriedades, o que leva ao fortalecimento da pecuária de corte. A gente tentou dar uma visão bem clara da aplicação da biotecnologia na gestão. É uma coisa muito simples e muito útil. Nesse momento que a pecuária de corte trabalha com baixa de arroba de preço, é a hora que a gestão entra para salvar tudo isso. E para essa gestão poder ser eficiente, temos que ter o uso da biotecnologia. A tecnologia trará uma série de inovações para a pecuária no Brasil a curto prazo, entre elas, por exemplo, a dispensa das cercas na pecuária de extensão. A cerca virtual, na verdade, é um colar que vai no animal. Esse colar, ele emite um som e, além do som, ele pode emitir um choque. Então, no começo, o animal vai se deslocando e ele começa a bater um bip em áreas que ele não pode ir, o animal tende a recuar. Se ele insistir, ele vai ser penalizado, mas se ele recuar, ele volta normalmente e isso delimita áreas, fazendo com que você tenha informações mais precisas a um custo mais interessante. É uma tecnologia que está chegando no país, claro que ainda vai passar por N organizações, mas isso mostra o crescimento que nós vamos tendo, a escolha das ferramentas que a gente tem à nossa mão aí no futuro. O ciclo de palestras reuniu acadêmicos, professores, profissionais ligados à área de agrárias e também produtores que desenvolvem as atividades na pecuária de corte e de leite aqui da região sudoeste do Paraná. Nós estamos com palestrantes de renome nacional nesse dia. Além dos palestrantes, nós temos a participação de diversas empresas do setor, também trazendo ferramentas, tecnologias, produtos, equipamentos, o que há de mais novo no mercado. Então, isso é muito importante para haver essas melhorias, buscar essa melhoria no campo, que é o que a gente busca. Obrigado.